Quando você está assistindo um vídeo que não salva, você não está assistindo um vídeo de fonte originada por ele. É o link do YouTube, é o ente. E esse ente será carregado no seu browser e o download do pacote será feito no YouTube. Então quer dizer o quê? Se o porto dele é menor, se o foco é diferente, se a infraestrutura para suportar isso é menor, então não precisa gastar tanto. Agora, a B2W com 200 mil acertos, quantos servidores suportam os sites americanos e o Foto.com? 300. Por quê? Vocês já analisaram os sites americanos para você ver a quantidade de produtos, serviços e informações que você tem? Por minuto, tipo de média, o poder da internet hoje está mudando em muitas empresas. Vamos dar um exemplo. Quem já ouviu falar da Netshoes? Netshoes? Legal. Quantas lojas físicas hoje a Netshoes possui? A Netshoes tem um ticket médio de 68 reais, se eu não estou enganado, e ela vende 44 mil tickets médios por dia. Ela só vive da internet. Ela começou com lojas físicas, os donos fechados vivem só da internet. Estão percebendo o poder hoje? Na internet, você pode viver só da internet. Só que aí você tem que entender o público, o seu core business, qual infraestrutura que você tem que montar. E aí entra o quê? A análise de mercado. Que ele fala, pô, legal, o core business desse cara vende os produtos pela internet. Então, hoje eu tenho que entender como funciona o Apache, como funciona o Nginx, como funciona o Web Education File, como funciona o ataque de SQL Injection, Cross-Site Street. Eu tenho que começar a estudar isso. Por quê? Esse meu cliente que eu estou começando a trabalhar, ele é vulnerável à data tecnologia. Então, a gente tem que investir uma grana pesada. Hum, como assim uma grana pesada? Vamos investir alguns milhões? Depende. Depende do quê? Três fatores importantes. Custo versus benefício versus tempo de implementação. Não adianta nada eu chegar e fazer um baita projeto gigantesco, que custe 250 milhões de dólares, como a gente fez, e a empresa no final faliu, o que já aconteceu. Não adianta nada também eu fazer um projeto totalmente open source, fantástico, se no final eu não vou ter alguns detalhes importantes para aquela empresa como suporte. Isso deve sempre ser analisado. Hoje, por exemplo, a maioria dos projetos que eu trabalho é open source. É fantástico. E não ser um dos melhores sistemas operacionais, não ser um dos melhores sistemas operacionais do mundo. O problema hoje que eu tenho encontrado no meu slate, é uma coisa chamada suporte SLA. Então, na maioria das vezes, quando a gente vai botar um servidor para rodar um grande cliente, como exemplo, americano.com ou outro, em vez de a gente chegar a utilizar o Ubuntu, Debian, Open Source, a gente tem que chegar a investir suporte para Red Hat. Porque quando dá um problema, eu tenho que ter alguém para ligar para me ajudar, para criar um chat, para me ajudar a fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Quem aí já se mexeu com o Centoad? Debian, Ubuntu. O repositório do Ubuntu é mais atualizado no momento. Então, ficou o Apache na versão 2, 2, 2, 20. Fantástico. Só tem um problema. O Apache já está na 2, 2, 22. Na verdade, é 2, 4, 2. E daí, está vulnerável o Apache do Ubuntu. Quer dizer, se eu colocar um site, utilizando o pacote lá, baixando o Apache do Apache do Apache do Apache e instalar, eu vou estar vulnerável ao ataque? Vou estar vulnerável ao ataque. E aí, o que você faz? Você tem que fazer uma série de compurações, uma série de parceriações para resolver esse problema. A Local App sofreu isso há um tempo atrás. Os clientes ficaram pé da vida. Por quê? Gente, a gente está falando de clientes que faturam 1 milhão de reais por dia. Você acha que eles vão se preocupar para pagar uma licença de 1.400 dólares por ano? Para que suporte? Porque não. Então, o importante é focar o quê? Vamos usar o PaySource? Vamos. Mas vamos analisar primeiro os benefícios da sua implementação. Qual é o tempo de implementação para eu chegar e resolver um problema de crédito do Apache normalmente? Tem que baixar o pacote, tem que compilar o pacote de normal, fazer todo o rabio dentro do servidor, diferente de eu chegar e ter uma licença paga da Red Hat. Isso deve ser analisado. Então, quando você está em trabalhar dentro de grandes empresas e tudo mais, você tem que pensar nisso. No porto, isso é tão doente, porque se o teu cliente for invadido. e a culpa for sua, ele não vai ter perdão nenhum, não vai ter nenhum perdão de dar vocês o código. Eu vi isso acontecendo. Rede. É uma das coisas mais importantes que vocês devem analisar e temos sangue de você. Quem está fazendo faculdade de rede? Levanta a mão. Então, se eu perguntar para vocês o que é sim, é CK, sim, sim, é CK, CK, vocês vão saber, né? Não? Vocês não estão fazendo faculdade de rede? E sim o EIT2. Vocês não sabem? É o básico de Freeway and Shaker. Isso vocês têm que saber na veia. Por que é TANning de sistema operacional, é TANning tanto do Windows como do Linux, principalmente, para você melhorar a informação do seu ambiente, para você melhorar a part-web dele. Então, é importante hoje, os conhecimentos necessários para quem trabalha com TI, aumentar cada vez mais para você ter a capacidade de poder alterar um parâmetro ou não, na hora que seu ambiente estiver carregado. exemplo, eu estou dando agora um curso de RARM, que a aula começou na última quinta-feira. E eu estava falando do RARM de sistemas operacionais, daqui a pouco eu comecei a discutir que eu ia ter CP com um menino lá. Explica, não, você deve pagar me interessar aqui, você deve pagar me interessar ali. Eu falei, poxa, mas o teu curso de RARM está me interessando? Eu falei, claro que tem RARM. O servidor vai ficar o quê? Parado lá, estático, sem receber nenhuma conexão. Então, você tem que entender de TCP e IP, TCP e IP, que são dois protocolos existentes, para você trabalhar. Exemplo de ataque. Há um tempo atrás a gente estava lá trabalhando, eu estou sentado na minha baia, ai, mas eu vou no escritório, ai chega um amigo meu e fala, poxa, estamos com problema. Eu falei, fica quieto aí, peraí, estou dando um episódio de house aqui. Não, poxa, vem cá, ferrou. Aí eu falei, dá um nextat, menos AMP, vai pegar a pernuzia aí, 80. Nem precisava do menos dele. Deu 80, começou a ter um monte de pacote, só que aí ele percebeu que tinha um monte de sim. O que é sim no triunfo em cheio? Porque o servidor está tentando estabelecer uma conexão. Até ele, o servidor não tem que tentar estabelecer uma conexão, ele tem que receber uma conexão. O que que estava acontecendo? O servidor foi o NAB, então, se ativizava para fazer ataque. Coisa básica. E aí a gente chegou, fez a configuração, fez o dano para a utilização, tiramos e resolvemos o problema. Mas hoje, a monitoração é mais do que necessário nos seus ambientes de rede. Entendeu o que que é o balançador de carga, a lei A4, a lei A7? Quem está fazendo rede levanta a mão de novo? Estão com medo, né? Quem que é a lei A4? Não sabe? Fisco, relácio, rede, transporte. Hein? Vocês estão apresentando a aplicação, né? Ah, então, vocês têm que entender isso. Por quê? Hoje, nós temos 25 tipos diferentes de ataque DDoS catalogados. Esse ataque DDoS ocorre nas diferentes camadas do modelo de camada OZ. Então, se eu tenho um ataque DDoS HTTP, que é o modelo de camada OZ, eu posso ter um equipamento que faz o protocolo HTTP, que é camada 7, para defender um equipamento camada 4 e resolver o problema? Não. Por quê? Eu não falo protocolo da camada 7. Então, esse entendimento de rede, saber como utilizar um utilizador de um OZ, entender roteadores, saber qual é a diferença de um switch LR2 e um switch LR3, é importante na hora que eu estou montando arquitetura no meu ambiente. Por quê? Você pode até economizar uma grana na hora que você estiver fazendo isso, e até proteger o seu ambiente. Saber como que ele funciona muito bem. Outro ponto importante que hoje está acontecendo agora nas empresas, tem o quê? Problemas. Todo mundo está tendo acesso à internet, todo mundo está acessando pelo seu device, você toma a baleia do Twitter. Fim do endereçamento do TV4. Ano passado, rolou esse fim do endereçamento do TV4. Quantas notícias vocês leram referentes a isso? O TV4 é inseguro, que ia dar problema, aí tinha problema de latência no Brasil, maldimensionamento de carga, aí todo mundo ficou falando, o PSOE do IPv6 Brasil falou, vamos resolver todos os problemas, vamos implementar IPv6. Hein? Ah, peraí, para que eu vou implementar IPv6 agora na minha rede, se está tudo funcionando? Não, porque na arte é uma porcaria. Ah, peraí, cara, eu utilizo essa tecnologia, o network address translator, no meu ambiente, há mais de 10 anos e eu nunca tive problema. Não, mas você tem que migrar. Tá bom, o custo de migração de uma operação dessa, de um protocolo desse para uma empresa como a HB, são de milhões e milhões de dólares. Quem vai pagar a conta? Você, eu ou o cliente? Isso deve ser analisado. Outro dia desse, a gente estava num cliente e estava vendo toda a parte de redes dele e ele estava falando que estava tendo um overnet muito grande, estava tendo muita lentidão. Primeira coisa que eu dei no ambiente foi o network status menos a MP, aí deu um pipe more, aí eu vi lá, toda a parte trocou um protocolo de rede, tudo em TV4, legal. Daqui a pouco eu vejo em TV6. Aí eu perguntei, vou, vou cobrar, você habilitei a TV6 aqui? Habilitei. Você está louco? Agora você tem um dobro que traz. Não, não está usando, é o outro que está utilizando. Então, se são cuidados que vocês devem ter nessa onda de vamos atualizar, vamos melhorar o ambiente, vamos trabalhar. O IPv6 vem com uma solução de segurança para todos os ambientes que existiam, né? O pessoal lembra, o IPv6 é mais seguro. Aham, na Campos Par, na Campos Par, CTBR4, a gente estava fazendo uma sacanagem lá na rede. Normal, né? Campos Par, não está de férias, vamos zoar. E aí a gente avisou para o pessoal do NICBR e do IPv6BR para não subir. a rede de TV6 lá, senão a galera ia começar a derrubar. Não deu outro, parece ser uma água de Natal. O laptop, os computadores da galera subiam, daqui a pouco estava tudo botando. Por quê? O patch de segurança no firewall do Windows não tinha sido implementado nem divulgado, divulgado de forma ampla por lá e a galera estava totalmente vulnerável e o pessoal que teve um pouquinho de segurança começou a detonar. Isso vale também para as empresas. Então, assim, hoje, quando você fala de ambiente web, hoje, quando você fala de rede, de cara, já vem na ideia o quê? De segurança. Já vem na ideia de ataques, de BOS, PINX, já vem na ideia de toda a parte de hacker, cracker. O fato é que, hoje, a maioria dos profissionais que eu vejo que começam a trabalhar com segurança na informação, eles só querem fazer uma coisa, aprender a atacar. Só que eles esquecem de como defender. E o fato, mais importante quanto a isso, quando você vai começar a trabalhar com a parte web, é que você tem que aprender a atacar para depois se defender. Por quê? Isso é igual às artes marciais. São 100 mil artes de sinal, você vai aprender a atacar para você criar um movimento de defesa. É a mesma coisa. Então, na hora que eu estou recebendo um ataque de BOS, layer 7, slow warriors, eu já sei como que uma parte se comporta. Por quê? Eu sei fazer o ataque. Então, eu já sei como que são as características, o comportamento dele, o que que eu tenho que configurar e parametrizar. Por quê? Hoje, você fazer um ataque hacker ou você invadir um site é ridículo. E eu digo, olha, qualquer um vai ter que fazer isso, porque é fácil, gente. Por que que é fácil? Depois que inventaram o Wikipedia, o YouTube e o Google, até a minha voz vai bloquear. Vocês têm uns vídeos lá no YouTube para fazer um ataque. Eu mesmo, no blog, vivo ensinando a galera a fazer ataque. Olha, você quer aprender a derrubar o site com T-50? É assim a sensação. Está aqui a ferramenta, está aqui o limite de comando e está aqui o teste que eu tenho no blog. Derruba. E a galera derruba. Aí eu falo, agora vamos defender. Aí eu explico. Ruma todo o processo de defesa. Slow warriors, quando saiu, que era um dos principais ataques HTTP que tinha, de DDoS. Eu expliquei exatamente como funcionava o ataque. Aí depois, no final, eu expliquei a defesa. Aí o pessoal começou a implementar e falou, pô, Gustavo, funciona aí. Claro que funciona receber esse ataque igual louco, porque hoje a galera que trabalha no segurança e formação não é só o cara de segurança e formação, sou eu, sou vocês. Por quê? Todo mundo, no final, é hacker. Hacker é o cara que detém o conhecimento para fazer o bem. Não é o cara que detém o conhecimento para detonar as empresas. O crack é que faz isso. Então todo mundo aqui pode ser hacker. Pode aprender como funciona o ambiente, como funciona a tecnologia e defender. Na hora que eu chego e chego, na hora que eu vou falar para o senhor de uma empresa e explico para ele porque o site dele foi derrubado, é o seguinte, porque a mentalidade dos profissionais que estão trabalhando ali está errada. O pessoal tem que entender primeiro por que sofreu o ataque.